De Bartolomeu Campos de Queiroz, na Lua. Se a Lua vai crescendo, vamos nos afrouxando, vamos nos afastando e mais e mais se espalhando. Se a Lua vai encolhendo, nós vamos nos aconchegando, se juntando, se apertando e vamos nos amando muito bem abraçadinhas. Mas eu quero viver na Lua.